Música Noite alta seu risonho Aqui é sujenta de um sonho O ar gaiçom e a mata como uma chuva de prata de raríssimo espreito Solto dorme e não escuta o seu cantor Revelando a lua erosa, a história dolorosa deste amor Lua, manda sua luz prateada despertar a minha amada Quero matar meus desejos Supoca-la com meus beijos Canto E alguém que amo tanto não me escuta está dormindo Canto E por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama somer Entre a neblina se esconder Lá no alto a lua esquiva Esta no céu tão pensativa Esta no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Coal de luvas e falenas Andam tontas ao luar Todo astral ficou silêncio Ao escutar O seu nome entre as indeixas E as dolorosas queixas Estão Lua 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 Quando a sua luz prateada despertar a minha amada Quero matar meus desejos Canto Sufoca-la com meus beijos Canto E alguém que amo tanto não me escuta está dormindo Canto E por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama somer Entre a neblina se esconder